Paulo Henrique Amorim, Fabiana Escaranzi, Adriana Araújo e Janine Borba mostram os fatos que marcaram a semana. Veja também. Curiosidades. Um verdadeiro show de alegria e criatividade. Reportagens especiais. E conhecer o herói dessa história. Denúncias e matérias exclusivas. Nós temos as imagens para comprovar. Tudo o que virou notícia você assiste neste domingo espetacular.